Música Graças a Deus, Deus é grande, gritam os homens no momento em que pai e filho se reencontram na Síria. Os amigos dizem para ele se manter forte, mas o homem está claramente emocionado. O pai teria se separado de seu filho durante o suposto ataque químico de 21 de agosto, nos arredores de Damasco. Tanto as forças do governo quanto os rebeldes negam a autoria do ataque, que teria matado centenas de pessoas, incluindo crianças pequenas. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Música